Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o professor Jorge Giacomini. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como editar e exportar um arquivo em STL pensando em manufatura aditiva, a nossa impressão 3D. Se liga! Bom pessoal, aqui eu estou com um arquivo em STL, mas primeiramente, o que seria esse arquivo STL? Muitas das vezes, quando a gente vai estar começando na impressão 3D, nós vamos nesses sites que já tem vários arquivos disponíveis, baixamos lá e colocamos para imprimir. Só que em alguns casos, nós queremos editar, queremos personalizar o arquivo, colocar algumas formas, colocar um nome, algo do tipo, e em arquivo STL é muito difícil isso acontecer. Outra possibilidade também que existe, é quando você está trabalhando com peças técnicas, que o seu fornecedor te envia um arquivo no formato STL, e precisamos formatar para estar trabalhando nele. Aqui eu já estou com um arquivo aberto, mas eu vou fechar para demonstrar como que faz a inserção dentro do Fusion. Aqui dentro do Fusion tem duas formas de fazer. Eu vou demonstrar as duas. A primeira, você vem em arquivos, abrir, você vai colocar abrir do meu computador, e você vai procurar o arquivo que você deseja. Eu vou abrir esse aqui, Electrical Outlet Cover, ele vai vir aqui já. Essa aqui não é a forma mais adequada. Eu vou demonstrar novamente aqui para vocês, a forma como eu prefiro e indico. Então, a gente vai vir aqui, em inserir, aí vai selecionar do meu computador novamente, e eu vou abrir a mesma peça, que é Electrical Outlet Cover. Vou dar um OK, ela vai estar aqui. Nessa madeira aqui, ela vai habilitar essa caixa aqui, que ela vai me informar qual é a unidade que eu estou importando. Isso pode influenciar muito, porque às vezes você perde os parâmetros, nessa importação você acaba perdendo os parâmetros, e você pensa que está em uma medida, só que está em uma medida muito fora. Às vezes, está dez vezes maior do que você pensava que estava. Então, aqui ele já traz as medidas. Se você quiser inverter a posição, você também consegue. Essa inverter a posição é porque o Fusion, no setup de fábrica, D, vamos assim dizer, ele já vem setado para a direção Y, e às vezes você quer setar para a direção X, desculpa, direção Z, então você consegue inverter aqui. Aqui você tem a posição que você consegue centralizar o centro do corpo com o centro do software, e também mover o seu componente, o seu item, para o ground do software, quando ele está setado. Aqui eu vou clicar em OK, e aqui está o nosso arquivo em STL. Da forma que ele está aqui, a gente não consegue manipular ele. Então, primeiramente, eu vou demonstrar aqui para vocês algumas funções. Aqui no arquivo, no menu malha, se a gente vier aqui em modificar, vai ter essa seleção aqui, corte do plano. Eu vou clicar aqui, vou clicar no nosso objeto, e vou clicar aqui em plano de corte. Vou clicar em qual plano que eu quero cortar. Vou selecionar aqui o plano de corte. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou, literalmente, cortando a peça ao meio. Aqui eu vou demonstrar para vocês, porque tem o tipo de inverter. Esse inverter, por exemplo, aqui eu estou, recortar o corpo. Selecionei aqui, recortar o corpo. Ele está me cortando daqui para frente. Então, tudo que não está aparecendo aqui, ele vai cortar e eliminar. O que está aparecendo aqui na tela, ele vai cortar e vai manter aqui no software. Se eu clicar em inverter, ele vai inverter o sentido e vai dar a outra posição. O tipo aqui, que é o que eu tinha selecionado antes. Eu tenho a opção de recortar, que é exatamente isso. Ele vai recortar e vai excluir uma parte. Esse aqui, dividir corpos. Ele vai criar um corte no corpo aqui, mas vai manter as duas partes. E tem dividir faces. Daí eu tenho que sair clicando face por face, na qual eu quero dividir. Fazendo isso, vai acontecer isso daqui. Eu vou vir aqui em corpos e vou abrir. Ele vai me dar dois corpos de malha agora. O que são esses dois corpos de malha? Quando eu clico aqui, vocês podem ver que ele criou uma superfície daquele objeto. Então, o meu arquivo aqui por dentro, ele está totalmente oco. Pensando que a gente vai levar isso daqui para a manufatura aditiva, para a impressão 3D, isso aqui é um caso ruim. Por quê? Quando você vai imprimir, ele vai imprimir dessa forma aqui. Ele vai imprimir simplesmente uma casca. E tudo que está aqui dentro vai ficar oco. E isso vai deixar uma peça frágil. E possivelmente, talvez a impressora nem consiga imprimir. Porque vai ter essas partes sem nenhum preenchimento ali. Então, na hora que estiver depositando material na impressão 3D, isso aqui tudo vai cair. E agora que eu estou falando sobre impressão 3D para vocês, pessoal, Quero ressaltar que eu tenho um outro canal aqui no YouTube, onde eu falo tudo sobre impressão 3D. Dou dicas sobre impressão 3D, de como configurar a sua máquina. Falo bastante também sobre materiais. Qual material usar para cada aplicação. Depois que você terminar esse vídeo aqui, eu vou deixar no e-card aqui, para você dar uma conferida lá também. Beleza? Retomando aqui ao nosso processo, eu vou clicar aqui no botão que eu fiz o recorte do plano. Botão direito e editar recurso. Aqui eu vou, na caixinha aqui, no tipo de preenchimento, eu vou colocar uniforme. Por quê? Quando eu colocar uniforme, vocês podem ver que ele preencheu. Então, vai acabar com todo aquele nosso problema que a gente tinha da peça ficar oca. Daí, isso ele vai fazer para as duas partes. Até mesmo a que estava oculta aqui, ele vai preencher. Então, as duas partes estão preenchidas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito aqui, na ação que eu fiz anteriormente, que foi de cortar, e vou colocar suprimir a operação. Por quê? Porque eu quero que essa peça se mantenha uma só. Porque agora eu vou transformar ela de STL para sólido. Como que eu faço isso? Aqui, no arquivo Malha, eu venho em Modificar, Converter Malha. Quando eu clico aqui, seleciono o objeto, ele vai me dar a operação. Vou manter em paramétrico mesmo. Daí tem a opção de Facetado e Prismático. Eu costumo manter no Facetado. Por quê? Sempre que eu coloco o Prismático, ele vai me gerar algum erro. Então, eu mantenho em Facetado e depois dou um OK. Só atentar, porque o Fusion, ele tem uma limitação de 50 mil triângulos na peça, para ele gerar os cálculos. Então, se passar de 50 mil, ele vai dar erro e talvez nem consiga fazer essa conversão. No caso aqui, para mim, ele está notificando que eu tenho mais de 10 mil triângulos e isso vai demorar um tempo. Mas eu vou clicar aqui e vou esperar. Esse processo, normalmente, demora um pouco mesmo, dependendo do tamanho do seu objeto, da complexidade, das configurações do seu computador também, porque isso demanda muito do computador. No nosso caso aqui, ele já gerou aqui. Isso aqui é um arquivo agora sólido. Então, eu consigo modificar. Um exemplo disso, eu vou rotacionar aqui. Eu vou pegar aqui, ele criou vários triângulos aqui. Principalmente aqui, você consegue ver que ele criou muitos triângulos. Mas vamos supor que eu quero modificar essa face aqui. Selecionei todas, comprovando que agora eu consigo modificar esse sólido, depois de selecionado, eu vou clicar em Delete. Eu vou conseguir uma face só. A partir disso, eu consigo modificá-la. Um exemplo. Eu vou vir aqui e criar um esboço. Nessa face aqui. Nessa face aqui, vamos escrever aqui. Vou inserir em um texto. Vou colocar aqui. 3D. Aqui eu consigo posicioná-lo. Vou dar um concluir. Consigo estrudar. Ele vai pedir... Aqui já está selecionado o item que eu vou estrudar, que é o nosso texto aqui. Se eu arrastar para cima, eu vou estrudar ele. E vou criar um outro sólido aqui. Se eu arrastar ele para baixo e colocar um valor negativo, ele vai estar retirando o material. Vou colocar aqui. Menos 0,5, porque eu quero criar um rebaixo na minha peça. Na hora da impressão. Então, está aqui. O arquivo. Eu consegui modificar essa peça. Transformei ela em um sólido. Consegui transformar. Tá. Como eu falei no começo do vídeo, que eu ia ensinar vocês a transformar, editar um arquivo e agora exportar para um aplicativo de impressão 3D. Vamos lá. É muito fácil essa parte. Aqui no menu utilidades, você vai ter esse daqui. Uma impressora 3D aqui. Ele já está escrito aqui. Impressão 3D. Você vai clicar. Ele vai pedir para você selecionar o arquivo que você deseja. A gente clicou. O formato. Aqui ele te dá diversos formatos. Os softwares de fatiamento, normalmente eles lêem o arquivo STL. Que é o mesmo arquivo que a gente importou, que antes a gente não conseguia modificar. Agora a gente modificou. Vamos voltar ele para STL. Há dois STLs aqui. O binário e o ASCII 2. Vou manter no binário. O tipo de unidade mantém um milímetro. Aqui se eu quiser visualizar a malha, eu consigo também. Ela já vai me dar a quantidade de triângulos que tem aqui. Ela tem 30.594 triângulos. Então ainda não está no máximo do Fusion. O refinamento. Aqui você pode selecionar baixo, médio, alto ou personalizado. Aí vai depender da sua aplicação. Para mim aqui eu posso manter no médio. Ele vai modificar aqui para mim. Agora na parte da saída aqui. Enviar o utilitário para um arquivo, para um software de fatiamento. Quando eu falo software de fatiamento, é o arquivo, é o software que a gente usa na impressão 3D para criar todos os parâmetros para depois enviar para a impressão 3D. Aqui ele me dá duas opções, o Preform e o Cura. O Cura hoje é um dos softwares de fatiamento mais utilizados, principalmente para quem está começando na impressão 3D. E também tem a opção personalizado. Que daí você pode, se você usa um outro fatiador, seja o Orc Slice, Cruz Slice ou qualquer outro que tenha no mercado, você também pode abrir ele aqui e colocar para qual você quer destinar. Aqui no caso eu vou colocar para o Cura e vou colocar aqui, ok. Depois que eu clicar em ok, ele já vai literalmente abrir o Cura importando a minha peça para dentro do fatiador. Aqui ele vai demorar um tempinho, dependendo da complexidade da sua peça. E aqui ele já está dentro do Cura, que é o nosso software de fatiamento para impressão 3D. Aqui eu posso posicionar a peça, mas como essa aula de hoje não é uma aula de como mexer no Cura, isso, relembrando vocês, toda essa parte de impressão 3D, vocês podem conferir no meu canal do YouTube. É Jorge Giacomini. É só procurar aí, ou também clicar no link que está aqui no e-card, que lá eu sempre estou dando dicas, falando tudo sobre impressão 3D. E lá você pode me acompanhar melhor. Depois que está aqui no software de fatiamento, você pode criar todos os seus parâmetros, fazer o fatiamento. Aqui você consegue ter uma previsão de quanto tempo que vai levar, o que vai ser feito. Salvar e exportar esse arquivo para colocar na impressora já. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, de como editar um arquivo em STL dentro do Fusion, e como exportar do Fusion direto para um software de fatiamento para impressão 3D. Espero que eu tenha ajudado muito vocês. Deixo aqui novamente na descrição o meu canal no YouTube, que eu falo sobre impressão 3D. Espero que tenha ajudado muito vocês. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários também, que a gente vai estar aqui sempre para estar ajudando vocês. Valeu pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!